Neste trimestre queremos destacar os seguintes pontos. Primeiro, o resultado líquido obtido pela Caixa de 285 milhões de euros, mantendo uma tendência de melhoria da rentabilidade. E confirmar, ainda relativamente a 2022, o maior dividendo de sempre, o qual já tinha sido anunciado em dinheiro de 352 milhões de euros e que, como também já foi referido, deverá ser acrescido, ou está perspetivado que venha a ser acrescido, pela distribuição da sede da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, uma parte do dividendo em cash e uma parte do dividendo em dinheiro. O que fará, mais ou menos, com que esta quantia duplique. Portanto, o valor ainda está em avaliação, mas, basicamente, o valor do dividendo a distribuir deverá ser perto do dobro deste, se se confirmarem um conjunto de pressupostos que, neste momento, estão a ser discutidos. O resultado da área internacional, mais uma vez, cresce 41%, um valor muitíssimo significativo e, desta vez, já com não tanta ajuda, cambial, portanto, com o resultado claro das operações. Os custos de estrutura registram um aumento moderado, com uma melhoria dos proveitos e um custo de estrutura contido, portanto, o rácio de eficiência melhora. O crédito da PMEs sobe e sobe mais de 4%. O crédito ao setor público também cresce. A Caixa mantém cotas de mercado e liderança nos depósitos e em outros recursos de clientes. Mantém também a liderança no crédito à habitação, apesar do abrandamento da procura e, apesar também, de alguma redução de carteira em ambos estes dois fatores. Relativamente ao capital, como é conhecido durante este trimestre, a Caixa viu reduzidas as suas exigências de capital pelo Supervisor, portanto, em 2023. Viu também os rácios de capital serem cumpridos com uma ampla margem. Realizou um aumento de capital de 682 milhões por incorporação de reservas, portanto, mantendo o valor da situação líquida, mas distribuindo mais ações ao acionista e atingiu já o valor do rácio amarelo, que está obrigada em 2024. O desempenho do crédito mantém estabilidade, iremos falar sobre isso, apesar da conjuntura difícil que vivemos. O rácio de NPLs, líquido de imparidades, mantém-se em zero, portanto, com uma cobertura muito significativa, quer acima da média portuguesa, quer acima da média europeia. O custo do risco foi de cerca de 30 basis points e reflete para já uma atitude ainda conservadora e preventiva, mais do que casos concretos que sejam de provisionar.